A gente entra na aba de rendimentos. Para médico, para que isso aqui importa? Você deu um plantão e recebeu, na forma de pessoa física, um plantão. Então, você deu um plantão no hospital, o hospital PJ te pagou na forma de pessoa física, então ele entraria como recebido, como pessoa jurídica. Seria aquele que a gente costuma não declarar, colocar em caixa 2, mas se você for declarar, o que eu acho importante ser feito, você teria que colocar aqui, como recebido de pessoa jurídica. Se por um acaso você atende consultório e recebeu de pessoa física, na sua pessoa física, tem um menu para recebido de pessoa física. Então, esses rendimentos ali, você separa, depende de quem você está recebendo o dinheiro. O outro rendimento que é importante a gente colocar, são os rendimentos de tributação exclusiva. Então, veja bem, esse primeiro rendimento que a gente colocou lá, você teve que lançar e ele vai ser pago imposto agora. Por isso que tem uma diferença. Esse rendimento aqui, pessoa jurídica e pessoa física, ele vai ser calculado o imposto nesse momento para você pagar. Agora, o recebimento que você recebeu aqui, que foi tributado como tributação exclusiva, por exemplo, quando você recebe participação de lucro, que é quando você recebe um APJ. Então, o hospital fez uma APJ para você e você recebe via APJ líquido. Ele teria que entrar como tributação exclusiva. Por quê? Não é que ele chegou líquido, que ele não tem imposto. A empresa do hospital, a empresa sociedade ali que você faz parte, já pagou esse imposto. Então, a tributação já foi feita. A APJ já pagou o imposto. Tem essa diferença. Outra coisa que é tributação exclusiva também, juros sobre capital próprio, que é um tipo de dividendo que você recebe das ações que você investe. Da mesma forma que o salário da APJ que você recebe, você já recebe ele líquido. Ele é descontado na fonte, o imposto, você já recebe líquido. Mas, ele é um rendimento de tributação exclusiva. A tributação já foi feita sobre ele. Você só precisa lançar. Outro que é uma tributação exclusiva é tudo que for renda fixa e fundos também. Por quê? Porque você já recebe o dinheiro líquido quando você vende. Então, você comprou um CDB, comprou um fundo de investimento. Todas essas coisas, quando você recebe, vende ele e recebe de volta, ele já é tributado de cara antes de você receber o dinheiro. Então, a tributação já foi feita exclusiva. E uma coisa que, às vezes, muita gente fica em dúvida é o aluguel de ações. Quando você deixa as suas ações para alugar, então, você comprou a sua ação e você dá ela para o longo prazo, você disponibilizou ela para alugar, você recebe uma grana por esse aluguel, se alguém alugar ela. É um pouquinho, mas você recebe. E você vai ter que colocar ele em tributação exclusiva, porque o dinheiro é tributado imediatamente quando ele cai na sua conta. Então, você vai receber seus R$5,00 por ter alugado o seu Itaú e ele já vai cobrar lá o imposto de renda diretamente. Você não precisa se preocupar em pagar isso. Novamente, tributação exclusiva. Beleza? Essa é uma parte importante dos investimentos ali, para você ter uma noção de quais são os tipos de tributação, né?